Música Nossas gotas de sabedoria de hoje nos trazem a historinha da estrelinha verde. Vamos ver o que podemos aprender com ela. Era uma vez milhões e milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as cores, brancas, lilás, azuis, prateadas, douradas e vermelhas. Um dia procuraram o Senhor Deus Todo-Poderoso e lhe pediram, Senhor, gostaríamos de viver na terra entre os seres humanos. Assim será feito, disse Deus. Conservarei a todas vocês pequeninas, como são vistas na terra e podem descer até lá onde vivem os seres humanos. Conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas. Algumas se alinharam nos píncaros das igrejas, outros foram pegar corrida com os vagalumes no campo, Outras se misturaram nos brinquedos das crianças e a terra ficou maravilhosamente iluminada. Passado, porém, algum tempo, as estrelas resolveram abandonar os seres humanos e voltar aos céus, deixando a terra escura e triste. Por que voltaram? Perguntou Deus à medida que chegavam. Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Lá há muita miséria, desgraça, fome, doença, violência, guerra, muita maldade e muito egoísmo nos seres humanos. E o Senhor lhes disse, claro, o lugar de vocês é aqui no céu. A terra é apenas um lugar transitório das coisas que passam, do ruim, do que cai, do que erra, do que morre, onde nada é perfeito. Aqui no céu é que é o lugar da perfeição, onde tudo é imutável, onde tudo é eterno e onde nada perece. Depois de chegarem todas as estrelas e conferindo o número, falou Deus, mas está faltando uma estrela. Perdeu-se ela pelo caminho? Ao que um anjo que estava perto retrucou, não, Senhor, uma estrela resolveu ficar com os seres humanos. Ela descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe imperfeição, onde há limites, onde as coisas não vão bem. Mas que estrela é essa? Perguntou Deus. Continuou o anjo, por coincidência, Senhor, era a única estrela dessa cor. E qual é a cor dessa estrela? Disse Deus. O anjo respondeu, a estrela é verde, Senhor. A estrela verde do sentimento da esperança. E quando olharam para a terra, a estrela verde já não estava só. A terra estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde da esperança no coração de cada ser humano. Seja diante dos maiores desafios e dificuldades que enfrentarmos, nunca podemos perder a esperança. É a esperança que vai nos mover a conseguirmos aquilo que realmente desejamos, principalmente de um dia estarmos com Deus. Seja diante dos maiores desafios e dificuldades que enfrentarmos, nunca podemos perder a esperança.